Conheci uma menina, o nome dele era Rebeca Ela tão bonitinha, com nariz cheio de meleca Esse é o MF Silva, o astro do momento Ela tão bonitinha, com nariz cheio de meleca Mas depois que ela cresceu, pica na xereca Toma pica na xereca, vai pica na xereca Toma pica na xereca, vai pica na xereca Garotinha do cajá, já, já, já Se eu pedir você me dar Dá, 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 dá Dou um neném pro seu cuidar Dá, dá, dá Seu pai tá mãe vai adorar Dá, dá, dá Cê é um netinho pra cuidar E eu tô com dinheiro que eu não vou ressuscitar Tá, 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 tá De porro, tô de porro, tô doito, tô de porro Tô de porro, tô do porro, tô doido E eu sei que tu vai gostar Eu dei um neném, um neném pra você cuidar E eu saber que eu não vou, eu não vou ressuscitar Tá, 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 tá O garotinha do cajá Já, já, já Eu pedi você me dar Amigo MF Silva é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Ela tão bonitinha com o nariz cheio de meleca Mas depois que ela cresceu Pica na xereca Toma pica na xereca Vai e pica na xereca Ela tão bonitinha com o nariz cheio de meleca Mas depois que ela cresceu Pica na xereca Toma pica na xereca Vai e pica na xereca Toma pica na xereca Vai e pica na xereca Garotinha do cajá, já, 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 e se eu pedir você me dá Dá, 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 dou um neném pro seu cuidar Dá, 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 seu pai tá mais vai adorar Dá, 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 cê é um netinho pra cuidar E eu tô com dinheiro que eu não vou sustentar Dá, 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 dá De porro, 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 de porro E eu sei que tu vai gostar E eu dei um neném, um neném pro seu cuidar E sabe que eu não vou, eu não vou ressuscitar Tá, 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 o garotinha do cajá, já, já, já Eu pedir você me dá Ah, visualiza, vai M.F. Silva Tá cara do sucesso M.F. Silva